Fala pessoal, bem-vindo novamente ao canal de YouTube da Escola Projeto Gelado Italiano. Eu sou Mirko Stortini, professor da Escola, e hoje vou te apresentar uma receita maravilhosa. Por quê? Porque hoje vamos fazer um cremino de frutas vermelhas. Muitos de vocês estarão se perguntando o que é um cremino. Gente, um cremino é... sabe aquela camada que se coloca em cima do sorvete? Muitas vezes vocês veem cremino de Nutella, cremino de caramello, por exemplo. A gente já fez a receita, aliás, aqui embaixo seguramente encontrará um link onde irei ver como fazer o nosso cremino de caramello. Então, é aquela camada que vai dar aquele diferencial bonito no seu sorvete. Ademais, hoje, cremino de frutas vermelhas. Gente, não encontra de nenhuma forma. Não encontra nem no mercado industrial, mas tampouco no mercado artesanal. Ou seja, somos os únicos e os primeiros a te ensinar como fazer isso. Aliás, coisa muito importante, isso vai diferenciar o seu negócio. Por quê? Porque aprendendo a fazer os nossos creminos, no nosso curso Rezeitas em Segredos, onde temos creminos, variegatos, crumble, crocante e muitas mais coisas, aprendendo a fazer essas receitas, lembre-se que você vai se diferenciar do seu concorrente. Quem vai ter essas receitas? Receitas exclusivas que a gente tirou do nosso cofre. Rezeitas segredas que realmente vai fazer a diferença no seu mercado e com a sua concorrença. Nessa aula vou te ensinar, repito, como fazer um cremino de frutas vermelhas e vamos combinar ele com um sorvete de cream cheese. Ou seja, vamos fazer um cheesecake com o nosso sorvete de cream cheese e cremino de frutas vermelhas. E depois colocaremos um pouco de crumble de chocolate, que esse também faz parte do nosso curso. Mas, antes de começar a nossa receita, quero te dar dois avisos. O primeiro, coloca um gostei lá embaixo, aperta naquele botãozinho, se a gente vai divulgando esse fantástico mundo. E fica até o final do vídeo. Por quê? Porque tenho uma sorpresa para vocês e para vocês que querem se tornar aluno da Projeto Gelato Italiano. Muito bem pessoal, mas uma massa. Vamos com os ingredientes. Primeiro ingrediente, polpa de fruta. Polpa de fruta vermelha. Oh gente, eu tenho fruta vermelha congelada, eu já descongelou. E depois vamos fazer uma polpa. Ou seja, eu agora vou misturá-la. Vou misturá-la e depois vou penerá. Ah, porque não quero a sementinha, quero que seja bem lisinho. Então, 450 gramas de polpa de fruta. Lembrando que podemos usar frutas vermelhas misturadas ou morango, frambuesa, mirtilo, o que vocês quiserem. Depois temos açúcar branco, sacarose. Vamos ver, 200 gramas de sacarose. Depois, glucose líquida, glucose 100 gramas. Depois, açúcar invertido, 85 gramas. E para acabar, 165 gramas de óleo de coco sem sabor. Então, esses são nossos ingredientes. Agora passamos à fase prática. Muito bem pessoal, já apresentamos nossos ingredientes. Primeiro passo, então, criar nossa polpa de frutas vermelhas. Então, eu vou pegar um mixer pequeno e vou triturar tudo. Agora, segundo passo, não vai triturado, vamos penerá. Repito, nossa fruta vermelha, para deixar ela sem sementinha. Então, aqueles 450 gramas de polpa de fruta que encontramos na reseta, repito, como faz o no começo, na verdade, se trata da fruta penerada. Então, vamos lá, com muita calma, vamos penerando nossa fruta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, vamos lá. muito bem gente eu já penei minha fruta agora muito muito fácil gente colocamos todos os ingredientes dentro da nossa panela e vamos aquecer tudo a 65 graus centígrados misturamos todos os ingredientes e repito tudo para 65 graus centígrados prontinho muito bem gente agora já misturei todos os ingredientes vamos aquecendo e misturando ao mesmo tempo lembrando que temos que chegar a 65 graus centígrados gente está vendo como é fácil fazer muitas vezes a gente gasta mais em transporte ICMS ou transportadora que não chegou ao produto gente é fácil de fazer se faz com ingredientes e vai dar um diferencial para a sua sorveteria que não vai encontrar em outro lugar vai aumentar muito o seu leque de venda gente então isso é o grande valor do nosso curso Rezeitas sem segredos gente muitas receitas uma quantidade enorme de receitas que vai fazer diferença na sua sorveteria muito bem gente já cheguei a 65 graus como podem ver agora vamos precisar de misturar bem gente isso é fundamental para todos os creminos e as receitas de cremino que vocês encontrarão dentro do nosso nas nossas apostilas misturar muito bem mais potente é se é um mixer melhor será a estrutura do seu cremino ou seja temos que homogeneizar ele muito bem pessoal nosso cremino foi homogeneizado está pronto agora geladeira 4 ou 6 horas de preferência uma noite ok que a gente faz de um dia para outro para usar ele mas a gente daqui a pouco vai fazer o nosso sorvete de cheesecake com cremino de frutas vermelhas muito bem pessoal passaram as 12 horas dentro da geladeira como podem ver não se separou nada bem homogeneizado é bem fluido e isso é a nossa preparação agora com esse cremino vou mostrar para vocês como fazer um sorvete de cheesecake ou seja sorvete de cremino com cremino de frutas vermelhas muito bem pessoal nosso sorvete de cremino está pronto agora como se faz um cremino vamos fazer uma primeira camada que eu vou trabalhar ela fazendo ela bem lisinha por quê? porque essa camada irá no ultracongelador e depois no ultracongelador digamos aí uma vez endurecido vamos fazer a nossa primeira camada de cremino a parte que fica na máquina de sorvete irá para o congelador para fazer a segunda camada então vamos lá vou fazer vou estraer a primeira camada ó gente usou a reseta de cremino que vocês encontram dentro do nosso curso sorvete de segredo então para quem tem curiosidade essa reseta está lá no curso agora vamos lá que vamos fazer a primeira camada muito bem gente agora com a nossa espátula vamos fazer a primeira camada vamos deixar ele bem recinho ok depois usaremos essa camada para colocar nossa camada de cremino de frutas vermelhas ou seja vamos a colocar duas camadas vou trabalhando ele bastante rápido lembrando que os sorvete tem que ficar o menos possível a temperatura ambiente mesmo que nosso local seja bem refrigerado muito bem prima camada feita agora gente ultracongelador e depois uma vez que ele está bem durinho vamos colocar a primeira camada do nosso cremino muito bem pessoal nossa primeira camada foi colocada dentro do ultracongelador ela já está durinha está dura como uma pedra não serve e assim que eu vou pegar meus sorvete e vou fazer a primeira camada do nosso do nosso cremino ok então vamos colocando ele dessa forma e agora vamos 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 mescendo nossa cuba avendo até criá nossa camada deixa tudo bem tampaginho ok agita nossa primeira camada de cremino e agora vamos colocá-lo novamente dentro do ultracongelador porque terá que fica bem durinho porque temos que colocar a segunda camada de sorvete ultracongelador muito bem pessoal nossa primeira camada já ficou dura agora vou colocá segunda camada de sorvete da mesma forma que a gente colocou a primeira tá assim que vamos deixando ele belezinha para depois fazer a segunda parte ó vamos como o outro fazer nossa camada assim desse jeito ó 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 pessoal segunda camada feita mais uma vez no ultracongelador porque tem que endurecer o sorvete e uma vez endurecido segunda camada do nosso cremino segunda parte do sorvete já endureceu então segunda camada do nosso cremino vamos lá vamos colocando desse jeito e depois a quantidade gente vocês escolhem se colocar muita pouca pra fazer uma camada mais ou menos alta ok ó como fizemos na primeira camada vamos dando um jeito mexendo nossa aqui nossa bandeja e pronto segunda camada pronta ultracongelador outra vez porque daqui a pouco depois vamos fazer a decoração muito bem pessoal nosso sorvete ficou toda a noite dentro do congelador agora vai pra vetrine mas antes de colocar lá na vetrine a gente vai decorar ele ó eu no caso vou decorar ele com um crumble de chocolate que é outra das receitas que vocês encontrarão no nosso curso Resetas em segredos mas vocês podem colocar outro tipo de crumble vamos colocar ele assim nas laterais criando uma camada lateral bem bonicinha com todo o nosso pedacinho de crumble de chocolate pronto pronto e depois se quiser podemos também deixar umas listras assim no meio quero pegar a parte dessa forma podemos fazer umas três listras assim no meio prontinho gente ó agora vamos pra vetrine é que vamos ver como ele fica na nossa vetrine ó como ele fica bonito dentro da nossa vetrine agora vamos cortá ele pra ver como ele fica a estrutura como podem ver ó é segura muito bem nossa estrutura e aqui temos nosso cremino de frutas vermelhas ou seja cheesecake com cremino de frutas vermelhas e aí pessoal curtiram? vocês viram como é fácil criar e fazer um novo sorvete através de uma só reseta de cremino imagine só quantos tipos de sorvete vocês podem fazer com chocolate com fior de latte com iogurte com um só cremino então se com um podemos fazer muitas resetas imagine com mais de 50 resetas gente por isso que a gente decidiu desenvolver um resetuário totalmente novo a gente abriu nossos cofres e fizemos o curso reseta sem segredos crumble variegados cremino stracciatellas gente vai ter mais de 50 resetas imagine só crumble de todo tipo crumble de café crumble de frutos secos crumble de chocolate crumble com gengibre e muito mais vai ter creminos creminos de fruta e creminos de creme cremino de fruto seco cremino de pistache cremino de avelã cremino por exemplo de frutas vermelhas cremino de manga e muitos mais cremino de doce de leite muitos creminos para você desenvolver muitas resetas inovativas sem concorrência gente porque só vocês vão ter essas resetas vão ter toda a parte dessas tracciatelas ou seja tracciatelas de pistache tracciatelas de avelã tracciatelas com chocolate branco tracciatelas de chocolate amargo e muitos mais tipos de tracciatelas laranja limão e muitas mais todas receitas testadas com anos de a nossa experiência colocada à sua disposição gente não vai perder essa oportunidade aliás muito importante falei que vai ter uma surpresa porque quem vai comprar agora esse curso vai ter além um bônus que bônus vamos dar todos os bônus para fazer coberturas de nossos estecos recheio é muita mais reseta para fazer cobertura para fazer picolé recheio e tudo isso então vai lá clica no link aqui embaixo e compra logo o nosso curso lembrando gente que o valor desse curso é um presente gente porque estou te dando mais de 50 receitas repito testadas com anos e anos de experiência gente se vocês deveriam comprar essas receitas uma por uma gastariam mais de 5 mil reais então não perda essa ocasião clique logo no link aqui embaixo vai lá e compra nosso curso receitas sem segredos e e e e e Legenda Adriana Zanotto